O que você quer ver, filha? O que você quer ver? Xereque, vai salvar a Fiona, Xereque? Eu sou filho de Deus! Cadê a Fiona? Olha lá o filho de Deus, o que você vai fazer, filho de Deus? Eu sou filho de Deus! Eita, meu nome é Jeová, então. Jesus! Eita, vida! Fiona, Fiona, vai ajudar! Xereque! Cadê o Xereque? Eita, Xereque! Xereque, vai ajudar a Fiona, Xereque! Olha lá, sozinha! Vai lá salvar ela! Xereque! Vai lá, Xereque! Salva a Fiona! Agora vocês vão ver a força desses pezinhos do Xereque. Salva a Fiona, Xereque! Ajuda ela! Deu a volta. É um nadador. Ele é muito bom, ele vai salvar. Ele vai salvar. Segura com a mão, Xereque! Segura com a mão e puxa, Xereque! Vai empurrando mesmo. Ele vai salvar empurrando com a cabeça, com a cara. E o Deus? Cadê o filho de Deus? Filho de Deus! Abre o chassi de grilo aí, ó! Eita, lasqueira! Cadê minha princesa? Cadê minha princesa? Cadê minha princesinha? Hã? Cadê, meu amor? Cadê minha princesa? Cadê minha princesa? Cadê minha princesa? Obrigado.